Bom dia, gente! Hoje eu tô aqui no quarto do Miguel, o Miguel tá aqui, tá pra vocês verem? E vocês me perguntaram como é que eu faço pra arrumar a casa, como é que eu faço minhas... É assim, enquanto ele tá aqui brincando no bercinho, eu já dou uma geral aqui no quarto. E as coisas da casa, eu levo ele junto, eu coloco ele na cadeirinha, eu coloco ele no tapetinho. Então a gente vai se virando desse jeito, enquanto o pai tá em casa, eu dou pra ele segurar um pouquinho, pra mim ir fazendo as coisas. Então é assim que a gente faz, é assim que a gente se guia. E agora é de manhãzinha, eu acabei de acordar e o Miguel sempre acorda bem, feliz, né meu amor? Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o quarto dele, pra vocês verem a zona que tá. Eu nunca deixei ficar desse jeito. Trazendo bagunça pro quarto dele? Não, trazendo o cabo da câmera pro quarto dele. Então tá assim, ó, bem bagunçado. As donas. O Miguel tá ali, tá meu amor. Tá aqui, tem baguncinha aqui, porque agora ele não cabe mais em cima da cômoda pra trocar ele. Aqui tem as toalhas, ali tem um gato que já vai sair daqui, pra me arrumar. Aqui é algumas roupas dele que eu coloquei pra lavar. Tem coisa do pai aqui também. Fraldas e o guarda-roupa. Aqui tem uma baguncinha, mas aqui a gente quase não mexe. Então o guarda-roupa tá assim, ó. Quase sem roupa, porque eu coloquei tudo pra lavar. E aqui... Aqui tá normal, porque a gente quase não mexeu aqui. Então vamos lá. Tio, quer aí uma peruca? Tô vendendo. Amor, vou te bater. Dez real. Ó, tava aí uma peruca aqui, ó. Amor, sai daqui com isso aqui. Pra quem estiver precisando de cabelo, tem um pouquinho aqui. Amor, meu cabelo tá caindo. Pra quem estiver precisando de cabelo, é ideia real. Dez real de tufinho de cabelo. Cabelo loiro, ó. Raro, raro, muito raro. Se tem cabelo. Bem tratado, macio. Ai, amor, que nojo. Sai daqui. Ai, amor, que nojo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E aí quando me alcança de ficar no pé, se eu ficar aqui no colchão que ele tava aqui no chão E aí ele fica entertido também, tem que ficar trocando ele, aí daqui a pouco eu coloco ele no tapetinho E aí ele vai trocando até eu terminar de arrumar aqui e até dá a hora dele mamar Que aí eu pego ele, dou o mamar, se ele dá um cochilinho eu venho e termino E se não, se ele quiser colo, eu paro tudo e dou o rolo pra ele Então, de repente só dele de eu arrumar a casa, né meu amor? Agora ele tá bastante aqui na cadeirinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Tempo de eu dobrar as roupas aqui Então eu separo as bóries, eu fecho todos E deixo tudo no montinho, eu deixo os shorts e a calça aqui que eu guardo para de lugar Esses aqui são os que vão no caminho, que é o macacão Essas fraldas aqui eu tenho que guardar ali Aqui as meias dele, isso daqui eu tenho que passar, que são as fraldinhas Tem bórezinho dele, ó, que não precisa passar Esse aqui saiu da máquina, ó, e não tá amassado Então, esse aqui, as roupinhas dele vai vir um passo E aí E aí E aí Vamos ter, cara Vamos ter, cara Vamos ter, cara Vamos ter, cara Amém. 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 Bom gente, então eu terminei a... Já é a tarde. Me perguntaram como é que eu faço pra limpar a casa. Como é que eu faço pra fazer minhas coisas. Então é desse jeito. Eu separo um dia e limpo o quarto dele. Outro dia eu limpo o meu quarto. Outro dia eu limpo... Mas aí eu faço essa faxina. Eu faço tudo limpinho. E aí eu tento manter a semana toda. Até o dia que chega O dia de eu limpar o quartinho dele Fazer essa faxinha básica Aí eu passo roupa, eu faço tudo aqui Do quartinho dele Aí no próximo cômodo eu faço tudo também Na sala, depende muito Do Miguel se ele estiver calminho Tem dia que ele está super calminho Que ele dorme mais tempo Então hoje não é um dia desses Mas eu consegui arrumar tudo aqui Então ficou assim Eu arrumei tudo, tirei o pó Então aqui eu tirei a A garrafa eu coloquei as chupetas dele Essa daqui, tudo tentativa Pra ver se ele conseguia pegar Olha aqui Tem essa daqui também, tudo com um bico diferente Pra ver se ele ia pegar E ele pegou só essa daqui Que eu já contei pra vocês Então, aí aqui eu coloquei o trocador dele Mas a gente não está mais trocando ele aqui em cima Então eu estou trocando ele dentro do berço Porque aqui não cabe mais ele E aí as gavetas ficaram assim Eu arrumei dessa forma Os lencinhos ali atrás Esse daqui é o lencinho que a gente está usando Então eu deixei ali Aqui são as pomadas Tem uma pomada que eu preciso trazer pra cá Que está lá no meu quarto Então ficou assim Os perfuminhos Aqui as fraldas Aqui eu coloco a pumpers E aqui a personal Que essas daqui eu uso durante o dia E a pomada Aqui na outra gaveta Eu arrumei assim, ó Aqui tem uma sunguinha que eu comprei pro meu sobrinho Eu tenho que deixar aqui Senão eu esqueço de levar pra ele Aqui tem alguns do lavador Aqui são os paninhos que eu passei Esses daqui é de sair Esses daqui é de ficar em casa Que são os mais simplesinhos Aí esse daqui é de sair Aí aqui são os remédinhos dele Esse aqui é o soro fisiológico Que eu coloco no narizinho dele Aqui tem esse lencinho Que sempre que eu vou dar a vitamininha dele Que ela mancha Tecido Então eu uso esse lencinho aqui É lencinho? O nome disso? Acho que é E aí Aqui na outra gaveta é a de banho Tem toalha que eu enxugo ele Aquela fralda toalha Aqui é a toalha que eu passo roupa Essa verdinha E essa daqui é a que eu coloco dentro do berço Pra trocar ele E aqui são alguns extras Sabonete Champuzinho Esse aqui também é outro champuzinho Sabonete E essa outra gaveta aqui Eu coloquei as roupas sujas dele Então aqui é lençol Aqui eu separo por cor Então eu já pego esse tanto aqui Já levo pra lavar E depois eu levo esse daqui Aí aqui eu coloquei os macafõezinhos dele De calorzinho Assim O berço eu tiro tudo pra limpar Vocês viram que eu limpei essa parte aqui Aqui acumula muito bichinho Aranhinha Então eu passo o pano com álcool E passo em volta do berço Que esse dia a gente esqueceu a janela aberta E acumulou um monte de bichinho aqui assim Eu não encostei a cama ali na parede Vocês lembram que era bem aqui centralizada Assim Que eu não conseguia deixar ela lá perto da parede E aqui São Aqui é uma caixa de De pratos que a gente comprou E aí aqui dentro Tem as coisinhas que não servem mais nele Então Olha Esse daqui foi a primeira roupinha que ele usou Na maternidade Gente Eu lembro como se fosse ontem Gente Tudo que tem dentro dessa caixa Ele usou muito 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 Então eu não comprei muita coisa E eu deixei aqui só pra mostrar pra vocês Depois eu vou guardar ali No guarda Aqui no guarda roupa Eu separo os macacões Eu separo por tamanho Vocês estão vendo que tá bem retinho aqui Menos esse daqui Tinha que tá aqui atrás Desse daqui Mas enfim Eu separo assim Pra poder ver o que ele tá usando Aqui pra cá ele ainda não usa Isso daqui Esses daqui ele usa tudo Esses daqui eu tô achando que não servem mais Não sei É que não faz frio pra mim colocar nele E aí eu não consigo saber se serve ou não nele Aí aqui dentro Eu deixei a mesma coisa que tava Os bonezinho E as toquinhas dele Que ele não usa Aqui eu coloco o shortinho de sair Aqui as calças de sair E aqui as fraldas extras E lá em cima A almofada de amamentação E os lençóis E tem um pinico ali também Que vem na Petbox E aqui embaixo Eu coloquei um slim Uma fronhazinha que eu passei Preciso colocar no travesseirinho Aqui eu deixei as calças dele Aqui calças de pijão E aqui tem os shortinhos dele Shortinhos de tecido E aqui em cima É de 3 a 6 meses De 3 a 6 meses Então esses aqui É de 0 a 3 Que ele ainda usa tudo Fica um pouquinho curtinho Mas dá pra usar durante a noite Que são mais fresquinhas Mais fininhas E essas aqui É tudo que ele tem de 3 a 6 Eu preciso comprar calça pra ele Essas aqui Aqui São roupas que ele ganha De uma amiga minha Que ela tem 2 meninos Então ela juntou lá Uma sacolata E mandou pra cá E aí são roupas maiorzinhas Ó De 6 a 9 Essa daqui também É de 6 a 9 Então aqui tem bórezinho Aqui blusinhas E aqui macacão Macacão Então aqui são bem maiores Ele vai usar um pouquinho Mais pra frente Aqui ficou as mantas Do mesmo jeito que tava E aqui dentro Eu deixo Isso daqui é as coisinhas Que eu levei na maternidade Que a gente vai usar pra viajar E aqui eu deixo a fraldinha Que eu limpo E o álcool Então fica aqui no quarto dele O que eu uso pra limpar Que é só o alquinho E a fraldinha Pra facilitar E ficou as camisetinhas dele Essas aqui Nada serve nele ainda Que vem junto com as roupas Que a minha amiga me deu Então ficou aqui As roupinhas de frio Aqui os bórezinhos dele Porque a gente tava Muita coisa pra lavar E aqui ficou Ainda tem bórezinho De manguinha curta Pra lavar E aqui são os bórezinhos De 3 a 6 Aí aqui de Não Aqui são os bórezinhos De 0 a 3 Aqui de 3 a 6 E aqui Também são os de manguinha Com prenda de 3 a 6 E só esse daqui Que é Um G Que fica bem grandão nele Que ele ganhou Então aqui embaixo Aqui embaixo Eu coloquei Os dois sapatinhos Que servem nele Os outros Nenhum mais serve Aqui as meinhas Que servem Teve uma meia Que sumiu Que eu não sei Onde que tá Aqui o sapatinho dele O primeiro sapatinho Que o papai deu Olha que coisa linda Eu vou guardar E aqui são As lembrancinhas dele Também Aqui tem de tudo Aqui dentro E Aqui embaixo São alguns sapatinhos Maiores também Que ele ganhou Esse aqui ele ganhou Da minha irmã Que era do meu sobrinho Crocs E o All Star E esses aqui Da minha amiga também Que era dos filhos dela Aqui tem uma piscininha Aqui um Aquele negócio De pôr no carro As toalhas dele Que facilita muito Eu preciso furar Na verdade a parede aqui Colocar um ganchinho Mais bonitinho Que esse daqui É aquele de pôr na porta Sabe E aí aqui ficou assim Do mesmo jeito que tava Os carrinhos Ali o ferro tá esfriando E aí eu sempre coloco Um cheirinho No quarto dele Com cheirinho de bebê Pra ficar bem aconchegante Então é assim gente Que eu arrumo O quarto do Miguel E se vocês quiserem Eu faço Todos os dias Que eu limpo aqui A casa Se vocês quiserem Eu faço do meu quarto Eu faço da sala Dos banheiros Então é isso gente Um beijo E até amanhã Tchau Tchau Olha aqui amor Tchau 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 Olha aqui Oi 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 Tá baveza hoje Eu tô bavo Eu tô bavo hoje Dá um beijinho Dá um beijinho